O meu caro presidente, senhoras e senhores vereadores, a comunidade de um modo geral, eu acho que com esta moção a Câmara Municipal, o Poder Legislativo de Caxias do Sul, pelo menos eu imagino pela sua grande maioria, e o vereador Gustavo, sei que outros vereadores também gostariam de ter assinado, foi na corrida ontem que se decidiu pela redação dessa moção, mas ela resgata, me parece, uma postura e uma posição clara de parte do Poder Legislativo de Caxias do Sul, contrária a essa aventura, essa insanidade dessa proposta, apresentada à sociedade como um fato consumado, sem discussão nenhuma, a não ser uma aprovação, numa reunião do Conselho Municipal de Turismo, mal explicada, com posições já, vereador Felipe, contrárias, de pessoas que inclusive participaram dessa reunião, dessa reunião, e que não passa de um delírio dessa secretária de Turismo, a turismóloga, que se inscreveu para o concurso, então, na vaga criada por lei, obviamente, e denunciada aqui já pelo vereador Adiló de Domênico. Então, nesse sentido, eu acho que nós deixamos muito claro que o Parlamento de Caxias do Sul, que, em tese, representa 100% da sociedade de Caxias do Sul, é contra essa manifestação estapafúrgia da secretária, obviamente, respaldada pelo senhor prefeito, que ficou quieto, interessante, não tem manifestações do senhor prefeito nesse sentido. Jogou a secretária no fogo, jogou ela nas brasas, e ele não fala, ele não se manifesta. O senhor prefeito, por favor, essa ideia veio da sua cabeça? O senhor está assinando embaixo dessa proposta? Se manifeste, venha para o debate, não coloque apenas na posição dos seus secretários, dos vereadores aqui da sua base, uma loucura dessas, de tentar justificar uma coisa injustificável. Então, a moção, o vereador Gustavo Toigo, ela resgata, eu acho, essa nossa posição oficial, e eu diria, então, agora, da Câmara Municipal de Vereadores, no sentido de ser contrária a qualquer encaminhamento, no sentido de retirar Caxias da região da uva e do vinho. E também já são muitas as manifestações, e eu acho que ressaltamos, principalmente, a manifestação da Câmara de Indústria e Comércio, do sindicato, dos hotéis, bares e similares de Caxias do Sul, no sentido de ser contrária a essa proposta. Pois não, vereadora Palma? Ah, pediu a palavra, desculpe. Então, fica esse registro, e eu agregaria, vereador, agora, embora não sendo mais permitido, mas a gente encaminhar essa moção com cópia, as entidades de Caxias do Sul, acho que aos demais deputados estaduais também, nós procedermos aí depois, se efetivamente se aprovado, obviamente, para o Conselho Municipal de Turismo, nós encaminharmos cópia, então, dessa moção, não só aos deputados estaduais, que está aí a secretária, e que se aprovado, senhor presidente, que o líder nosso do governo encaminhe uma cópia em mãos ao prefeito de Caxias do Sul, e não só à secretária. Embora talvez não seja necessário, porque vai para a secretária, vai para ele também. Então, fica esse registro, acho, do ponto de vista de que o que pretendemos com essa moção é deixar clara a posição da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, que não concorda com esse absurdo dessa proposta ridícula, ridícula, contrária aos interesses da nossa cidade. Muito obrigado.